O prefeito de Jataizinho rebateu ontem a acusação de recebimento de propina em um suposto esquema de desvio de dinheiro do Hospital São Camilo. Como o convênio com a unidade está suspenso, a população que vive uma epidemia de dengue só conta com os postos de saúde da cidade. Há mais de 30 anos a Prefeitura de Jataizinho mantém convênio com o Hospital São Camilo, que é particular, mas é o único do município. Em 2014, uma denúncia apontou irregularidades no contrato e o Ministério Público sugeriu a suspensão do mesmo, até que a instituição de saúde prestasse as devidas contas. A Prefeitura fez o contrato, um contrato que já havia feito há vários anos, desde que o hospital foi fundado na década de 80. A Prefeitura sempre tem ajudado, porque o hospital não tem condições de se bancar sozinho, de se manter, então precisa da ajuda do município. Eles precisam prestar não só para a Justiça, mas para a Prefeitura também estar fazendo um novo convênio. Além de irregularidades no contrato, dois vereadores denunciaram também um suposto esquema de corrupção no repasse que a Prefeitura fazia ao hospital, que em 2014 foi de 1 milhão e 196 mil reais. Houve um comentário de um vereador aí que existia alguns vereadores do município recebendo um mensalinho mensal por mês aí, juntamente com o prefeito. Um dos vereadores acusado se diz vítima de hackers. É o meu interesse também descobrir se foi hackeado ou se foi alguém que fez aquilo ali. O maior interessado hoje sou eu e a minha família para poder estar esclarecendo para toda a população que aquilo ali é uma coisa que não existe, é inexistente essa documentação. O prefeito nega as acusações. Se eu estivesse levando dinheiro ou alguma coisa, eu ia passar por cima da Justiça, da promotoria e ia renovar esse contrato. Então, vai ser investigado, as pessoas vão ser punidas, qualquer perito que vê aquilo ali sabe que é uma fraude, qualquer um que não entende de computador vê que aquelas conversas ali não tem nada a ver. Então, está sendo investigado, também vou procurar a Justiça, vou procurar esclarecer, porque não é porque um falou que é certo. E com o contrato do hospital interrompido, quem sofre são os 13 mil habitantes de Jataizinho, que está em estado de alerta máximo. Desde janeiro, já são quase 300 casos de dengue registrados. Depois das 7 da noite e nos finais de semana, quem procura atendimento é orientado a ir para Ibiporã, já que os dois postos de saúde do município não atendem nestes horários. O senhor acaba de ser diagnosticado? Com dengue. E se tivesse o hospital funcionando, o senhor teria ido ao hospital? Com certeza, eu fui ao hospital, não fui atendido esse dia. Diz que não tinha médico, que não podia atender, só uma emergente estava atendendo e dispensaram eu. Se for urgente, morre se precisar de médico urgente, não tem jeito, não tem solução. A denúncia de corrupção está sendo apurada pelo GAECO. Já da prestação de contas, está no Ministério Público de Ibiporã. Mas até que o hospital entregue a prestação de contas referente ao ano de 2014, o contrato não poderá ser retomado. A direção do hospital São Camino disse que não vai comentar o assunto.